Música Qual é, galera? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Mundo de Becks. Estou aqui... Beleza, tô aqui fora. E cara, já tá de noite já, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir, porque hoje eu quero fazer um armazém, mano. Eu quero fazer um armazém bolado, pra botar minhas coisas, que eu já não aguento mais guardar naquela casinha, não cabe mais nada naquele troço. Beleza. Subir aqui, subir, dormir. Beleza. Então, cara, eu quero fazer um armazém, porque eu quero separar minhas coisas, meus itens, eu não sei como é que eu vou fazer ele ainda. Eu realmente não faço ideia de como é que eu vou fazer ele ainda. Cara, eu tô... Ah, é uma coisa que vocês falaram pra eu fazer. Deixa eu ver se dá pra fazer por aqui. Não? Tem que ser pelo... Cadê? Cadê? Vem cá, depólio. Vem cá, tá com medo? Ih! Ih! Tem outro... Troço chato. Meu Deus! Tá, eu acho que ele... Eu acho que ele morreu. Eu acho que ele morreu em algum lugar distante, tá ligado? Beleza. Então, cara, vocês falaram... Pô, Rafa, repara a Elytra com... O couro, mano. Ó, se liga. Beleza, realmente... Funciona. Vou botar os quatro logo. Beleza. Mas eu já tenho uma Elytra aqui e outra tem outra lá. Então, essa daqui, deixa aqui pro próximo convidado que vier. Eu já empresto pra ele, tá ligado? Cadê? O que eu ia fazer assim? Eu... Ah, não, mano. Peraí, eu acho que tá aqui. Peraí que eu acho que tá nesse baú daqui. Tenho quase certeza. Beleza, tá aqui. Show de... Aquela era a plantação de quê? De batata? Então, me dá uma. Show. Ih, não. Daqui é... Daqui é cenoura. Então, cancela a borta. Daqui, toma. Vem cá, toma pra você. Não quer? Ô, louco, já pegaram. Beleza, cara. Agora eu vou devolver esse negócio aqui e vamos me preparar pra fazer o armazém, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... No... Single? Single? Eu não... Eu não... Deixa eu ver quanto espaço que eu tenho aqui e quanto espaço que eu vou fazer, cara. Beleza, eu quero algum parecido, tipo, nessa linha aqui. Então, cadê? Deixa eu pegar alguns materiais pra eu fazer pelo menos as dimensões. Beleza, esse daqui já tá bom. Fecha a porta. Beleza. Eu quero destruir essa plantação aqui e dar pelo menos um espaço entre o caminho. Entre o caminho e qualquer outro tipo de coisa. Eu quero, tipo, um bloco de espaço. Tipo, assim, tá ligado? Então, isso daqui eu vou chegar um pouco pra cá. Acho que eu vou chegar... É, eu vou chegar... Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu vou destruir isso daqui. Então... Vamos lá. Vamos ver. Eu quero começar... Eu não preciso ter esse caminho se eu for destruir isso daqui, cara. Mas deixa eu ver uma dimensão... Boa. Beleza. Eu posso começar aqui. Beleza. Um... Dois, três, quatro, cinco. Aí a gente faz uma curvinha pra cá. Então... Aqui tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui já tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Onze, doze. Treze, quatorze, quinze. Beleza. Eu acho que quinze de comprimento já tá de bom tamanho, mano. Eu posso botar até quinze, dezesseis, sete... Eu posso botar até dezoito, mais ou menos. Que aí eu vejo, tipo, a arrumação de como é que vai ficar os baús dentro dele. Eu só tô fazendo mais ou menos pra eu ter uma ideia. Um, dois, três, quatro, quatro. Quatro, cinco. Aí eu boto aqui. Essa rosinha vai pra outro lugar. Pode ser aqui. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, beleza. Vai ser quinze, mais ou menos, por dez, cara. Então... Beleza, então. Vamos lá pra outro mundo. Que eu vou ver o que eu vou fazer. Beleza, eu já tô aqui com o meu amigo Alfred. Ele vai me explicar, mais ou menos, como é que eu faço esse negócio. Né, Alfred? Beleza, o Alfred não quer... Não quer falar comigo. Show, mano. Então, vamos ver um espaço aqui bem aberto. E vamos lá. Vamos demarcar aqui no chão, mais ou menos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, seis, sete, oito, nove, dez. Vai aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, 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 sete... Beleza. Tem 15 por 10 aqui, cara Eu quero fazer o armazém mais ou menos no estilo da minha casa Só que com a madeira Escura ao invés dessa clarinha aqui Cadê? Deixa eu ver se eu fiz de algum lado dela Não, beleza, fiz desse lado aqui Beleza, melhorou Então, cara, eu quero fazer com essa madeira escura aqui Ao invés dessa clara, mano Então eu vou fazer com Dark oak E dark oak planks, cara E, claro, o cobblestone, né, mano Então, beleza, a entrada do armazém vai ser pra cá Então já vamos fazer uma coisa assim Um 3 Beleza, porque se vai ser 10 de coisa O meio é 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ficou meio torto Ficou meio torto Então vai ter que ser Com 11 De largura, cara Que aí fica com o meio certinho Um quadrado 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Então o meio fica certinho Um quadrado pra fazer o caminho Com 3 perninhas Beleza Então aqui como se fosse o caminho lá Da casa, tá ligado Aí aqui tem aquelas escadinhas Beleza Aqui eu vou botar assim Só pra demonstrar mais ou menos Como é que tá lá, tá ligado Cadê? 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 Cadê esse demônio? Achei Show Beleza Tá mais ou menos assim lá Tá ligado Aí aqui vai ser A entrada A entrada Pro armazém Eu não quero Tipo Uma entrada muito Fechada não Mano Eu quero que a entrada Fique aberta Tá ligado Porque tipo Lá já não nasce monstro Então não tem necessidade De ficar com porta fechada Eu quero mais ou menos Uma entrada assim grande 3x3 Que a gente entre E já tem os baús aqui Todos separadinhos Bonitinhos Do que que é o que Tá ligado Separados Tipo Com essa etiqueta aqui Com o item frame Tá ligado Tipo Eu boto na parede aqui Ah esse baú aqui Vai ser Pedra Tá ligado Eu faço Um bagulho bem louco assim Tá ligado Então Vamos lá Essa daqui vai ser A entrada Correto Aí O que que eu quero fazer Eu quero fazer uma parede Recuada Quero fazer uma parede Recuada Aí aqui Eu já venho Com Será que vai ficar legal assim Deixa eu ver Deixa eu Deixa eu Deixa eu experimentar Deixa me experimentar Hum Hum E se eu botar isso aqui Aqui assim Não Não ficou muito Não ficou muito legal Essa parede tinha que ser Aqui ó Essa Essa pilastra De coisa Tinha que ser aqui Aí aqui eu faço Um bagulho Tipo assim Tá ligado Beleza Ó Armazém Vai ter janela Em cima Porque como os bols Vão ficar colados Na parede Não tem necessidade Né mano Então Aqui já vai ser Outra fileira De coisa Eu acho que eu já tenho Mais ou menos em mente O que que eu quero fazer Cara Vai ficar maneiro Vai ficar maneiro Espero Espero que fique maneiro Né mano Tomara Tomara que fique Porque senão Vou ter esse trabalho Todo pra nada Beleza Aí aqui Vai A parede continua E aqui dentro Agora que são elas Agora é o seguinte Deixa eu fechar Esse negócio aqui Beleza Por dentro Por fora Vai ficar assim Deixa eu só fazer o seguinte Porque aí eu evito Aqui vem assim Beleza Tá Agora eu continuo Fechando aqui Com O bloco normal Beleza Por fora ficou assim O que que vocês acham Mais ou menos Né mano Deixa eu fazer uma coisa Aqui pra ver Se eu aumento A boniteza Tá ligado Beleza Tá cara Eu vou fazer tipo Um arco em cima Porque Tá muito reto Tá muito quadrado Eu não gosto desse negócio Quadrado assim Agora é o seguinte Agora é o seguinte Eu vou ter Esse corredor De três Pra entrar Então deixa eu pegar Um carpete Só pra não precisar Ficar marcando o chão Não precisar Ficar destruindo o chão Que é tapete vermelho Pra mim mesmo Beleza Esse vermelho Vai ser o chão Onde a gente vai pisar Agora é o seguinte Eu quero botar Os baús Assim Sacou Aí Rapaz Eu posso botar Três aqui em pé E aqui Não Tem que ser um bloco Tem que ser um bloco Invisível Invisível não Que não seja Um bloco Cheio desse Tem que ser tipo Uma escada Pode ser essa escada Aqui cara Bota ele aqui Beleza Assim o baú abre Normalmente E eu ainda Eu ainda consigo Botar O frame Nele Mano Consigo Consigo Então Beleza Vou de pedra Essa fileira vai ser de pedra Aí Eu faço mais uma fileira Aqui assim Mais uma fileira Aqui assim E eu pego O Trapped Chest Mano Que aí eu consigo Botar um baú do lado Do outro Mano Eu já ensinei pra vocês Como é que faz Esse Trapped Chest Você tem que pegar O Trap Esse aqui O Triple Rook E botar Junto com O baú normal Mano Um Triple Rook E um baú normal Dá o Trapped Chest Então O pessoal Que perdeu Aí como é que faz Já sabe né Mano Só assistir o vídeo De novo Lá Que tem Explicando Tudo Bonitinho Peraí Tem que fazer Assim Agora Eu venho Aqui Só botando As escadas Beleza Pô vai ficar maneiro Esse armazém Vai ficar gigante Cara Porque eu vou fazer Isso aqui Dos dois lados Mano Cadê Aqui vai ser A parede Beleza Aí aqui Eu vou fazer Assim No final Eu faço Uma escada Que no caso Vai ser Essa parede Aqui Certo Beleza No final Vai ser Essa parede Aqui Só aumentar Mais uma Para ficar Visível Beleza Aí aqui Eu faço O seguinte Eu boto Uma escada Eu estou falando Muito fácil O seguinte Ultimamente E isso daqui Já vai ser O chão Do segundo andar Correto Cara Eu posso botar Até Sabe o que É Meio bloco Aqui em cima Mano Porque eu não preciso Iluminar tanto Ele vai ficar Naquele estilo Meio Escuro Tá ligado Vai ficar maneiro E eu não vou Preocupar com o monstro Spawnando Porque o monstro Nunca spawna Em meio bloco Então aqui Pode ser o chão Assim Eu vou escolher Outro bloco O chão pode ser De stone slab Que eu boto Stone slab Aqui embaixo Também vai ficar Igual Porque eu tenho Bastante Mano Então Beleza Aí eu não sei Se no meio Eu faço Tipo Uma aberturazinha Tá ligado Eu deixo No meio Deixo abertinho Assim Vamos ver Como é que vai ficar Vamos ver Como é que vai ficar Aqui tem que Destruir isso daqui Beleza Tá É Aí aqui Eu só tenho Que descobrir Como é que eu vou Tampar esse negócio Aqui pra ninguém Cair lá embaixo Mano Acho que eu vou Botar uma cerca Voadora Porque eu sou maluco Cadê Vem Iron Será que vai ficar legal Ficou uma cagada Ai meu Deus Não sei o que eu vou fazer aqui Não sei o que eu vou fazer Não dá de cima Não sei o que eu vou fazer Alguma coisa maneira Mas vai ficar assim Cara Vai ficar tipo Meio claustrofóbico mesmo Mas eu sou maluco Cadê Deixa eu só completar aqui Beleza Aí aqui tem os bagulhinhos Não Eu quero Meio bloco Aqui você Vem você Beleza Show Hum Hum Cara Eu acho que Acho que ficou maneiro Você entra assim Tem um armazém Todo assim Aí tipo Tem as etiquetinhas De que que é o que Aqui vai ser só pedra Aqui vai ser Madeira Aí aqui vai ser Tipo Coisas aleatórias Aí nesse daqui Vai ser Redstone Aí tenho Três fileiras De baú Pra botar o resto Mano É Curti Então cara Eu vou fazer isso daqui No outro mundo lá E quando eu tiver Com o layout pronto Tipo O exterior Tá ligado Eu volto com vocês Pra Dar tipo Um tour Do que que eu fiz Do que que eu retirei Do que que eu adicionei Tá ligado Então já volto aí Beleza galerinha Voltei Já construí O armazém Cara E eu queria mostrar Pra vocês Uma coisa Cara Eu tirei Essa farm Que tava aqui E essa farm Que tava aqui Do outro lado Ali Olha um pedaço No armazém Não pode olhar Não pode olhar E eu tirei As duas farms Pra deixar esse espacinho Branco aqui Pra fazer o seguinte Eu quero Construir uma farm Na altura Dos nossos pés Cara Deixa eu Deixa eu virar pra cá Rápido Eu quero construir Uma farm Da altura Dos nossos pés Cara Tipo Porque aqui É ruim Você tem que vir aqui Você tem que ir Pulando Tá ligado Eu quero construir Uma que os Os cropzinhos Fiquem na altura Da gente Então eu tirei Essas duas daqui E calma aí Que eu vou Mostrar pra vocês Deixa eu ativar O F1 aqui Preparados Tcharam Mentira Essa é minha casa Gostaram Gostaram Ei Travei Cadê Deixa eu fazer Uma cinematográfica Aqui Beleza Acabou Então cara É o seguinte Essas tochas aqui Vão sair Eu não vou Deixar elas aqui Pra sempre Porque eu botei Ali em cima As tochas Que vão iluminar O local Tá ligado Eu só botei Essas daqui Porque quando eu fui Guardar algumas coisas Spawnou dois creeps Aqui mano Ainda bem que eu tenho Um arco E Triunfei Tá ligado Mas então cara O que eu quero fazer Eu quero no próximo Episódio Deixar preparado Os baús aqui Pra botar com vocês Mano Eu só tenho 25 baús De quatro madeiras É o que me Só restou Tá ligado Tipo Eu só tenho Isso Olha o meu baú de madeira Ah não Tem mais aqui Hum Tá mas Deixa isso daqui Pra alguma emergência Tá ligado Eu vou catar mais Eu vou aproveitar O meu machadoso aqui E eu tenho que dar Só um update Nesse mapa Porque Essas duas farms Aqui já eram Esse caminho aqui Já era E aqui tem agora O nosso armazém Cara Deixa eu só ver Se eu consigo Fazer isso agora Beleza Ó Já dei update Fácil assim Beleza Então tá aqui A nossa casa Tá aqui O nosso armazém Show 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 Então cara Eu vou fazer o seguinte No próximo episódio Deixa eu ver se eu consigo Droga Deixa eu ver se eu Quad jump Beleza No próximo episódio Eu vou ali naquela floresta Ali cara Dizimar o restante Que tem ali Essas duas aqui Eu vou deixar Porque estão numa ilhazinha Bonitinha Ali tem bastante árvore Ali cara Eu vou lá E vou pegar Bastante madeira Pra já fazer os baús Porque 25 baús Não dá pra fazer nada Aqui dentro Então cara É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí embaixo E não esqueça De botar o seu comentário Cara Porque eu tô notando Que muita pessoa Tá pedindo salve Tá falando Ah Rafa Não sei o que Não sei o que lá Você esqueceu de fazer isso Esqueceu de fazer aquilo Mas não tão me dando ideia Pro próximo episódio E aí E aí Eu tô dando Tô dando bronca mesmo Escreva aí embaixo Nos comentários O que você quer que eu faça No próximo episódio Nos próximos episódios aí Porque Mano Aquela casinha branca ali atrás Ó Aí vem cá debolho Aquela casinha branca ali atrás É pra vocês mano Se vocês me derem ideia Eu boto o nome de vocês ali Se não Eu não boto Porque eu sou mal Eu sou mal Então é isso aí galera Valeu, falou Deixa o like E deixa o comentário Claro É nóis E fui Deixa o like Não é sério pessoal Por favor Deixa o like Não é sério pessoal